Todo mundo que me escreve, normalmente diz assim, ah, como eu gostaria de confessar com o Padre Pio, ah, se a gente tivesse o Padre Pio hoje. Eu também penso a mesma coisa, porque um dia, quando eu estive em São Giovanni Rotondo, eu conheci um sacerdote muito virtuoso, e só de confessar com ele me fez um bem assim enorme. Aí eu fiquei imaginando como devia ser com o Padre Pio, mas, na verdade, enquanto o Padre Pio era pouco conhecido, era fácil confessar com ele, mas depois era uma verdadeira aventura, quer dizer, vinha gente do mundo inteiro, vinha gente da Itália inteira, claro, que estava lá perto, da cidade, da região, e tiveram que organizar um sistema tecnológico da época, que era um livro onde dava, onde depois professou uma senha e tudo mais, enfim. Mas, e ninguém podia quebrar essas regras, e nós vamos falar sobre isso, sobre um caso que aconteceu aqui, que o Padre Pio quebrou as regras. Ele podia quebrar as regras, né? Bom, salvaria caríssimos irmãos da família Regina Fidei Brasil e Portugal. Meu nome é Odérico Tires e esse é o programa Padre Pio. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso vídeo aqui, saiba que nós temos milhares de vídeos sobre a vida do Padre Pio em nosso canal. Então, inscreva-se, acione o sininho, todo dia tem uma história nova, às vezes tem a mesma história com mais informações que nós obtivemos, então isso aí você vai adorar, porque não o canal, você vai adorar o Padre Pio. Essa que é a verdade. Adorar não no sentido que protestante nos acusa de adorar Nossa Senhora. Bom, mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão, porque eles são incapazes de entender essas coisas. Bem, mas então, você que está entrando pela primeira vez, saiba disso. Isso posto, vamos entrar na nossa história aqui, que é contada também pelo Padre, que nós estamos usando bastante, Padre Laureano Caballero, Padre Pio Etios Extraordinario del Santo de los Estígios. Ele conta o seguinte. Eram muitíssimas as pessoas que queriam confessar-se com o Padre Pio, por isso, criaram o registro de inscrição. Bom, depois, as pessoas tinham que voltar para casa e esperar até que chamassem por telefone. Bom, já tinha um telemarketing ali, então, pelo menos, não é? Porque, para os homens, a espera levava cerca de um mês. Se eu não falar é muito, não é? Muito um mês. Bom, mas para as mulheres, levava de 10 a 12 semanas. Por que isso? Eu ainda peguei esse costume na Espanha. Aconteceu comigo. Eu entrei numa filha de confissão que estava mais ou menos grande, de sete senhoras e tal, e eu acho que era o primeiro homem da fila, depois tinha outros atrás, e o padre tirou a cabeça fora do confessionário e mandou eu passar na frente. Eu fui lá, me ajoelhei na frente dele, porque lá é comunhão cara a cara, a confissão cara a cara na Espanha. E eu perguntei para ele, padre, por que o senhor me passou na frente? Ele falou, não, não. É porque, em geral, os homens têm mais dificuldade de se confessar, olha só. E os homens também são muito ocupados. E o demônio vai sugerir para eles que está demorando demais e eles vão embora. Então, nós temos como norma fazer isso. Eu não sei se essa norma ainda existe lá, mas essa era a norma aqui em São Giovanni Rotondo, que os biógrafos comentam, que fazia com que os homens fossem atendidos um pouco antes que as mulheres, porque o homem tem uma dificuldade natural de praticar religião, de rezar, de confessar. É horrível, mas é assim, e eu reconheço que é assim. Não tem conversa. Todos os homens que eu conheço têm esse problema. Mas, enfim, era assim. Todo o processo foi muito bem elaborado e não havia maneira de encurtar os tempos de espera. Tinha jeito. As pessoas inscritas iam, a cada manhã, verificar se havia chegado a sua vez no livro de reservas. Hoje em dia já teria um aplicativo, igual esse que eu mostrei para vocês, que a pessoa recebeu o aviso, dizendo a sua confissão, você está no sétimo lugar da confissão, a pessoa calculava mais ou menos já ia para a igreja, ou a sua confissão provavelmente saia amanhã entre duas e três horas, já teria coisas dessas. Bom, naquele tempo não, tinha que olhar o livro de reservas. Eles avisavam ao penitente quando a sua vez era daqui a dois ou três dias. Ah, talvez não era assim. De repente, vem cá. Por um erro, a senhora Gaetana Caciopoli acorreu para confessar-se com o padre Pio. Quando ela estava na fila da espera, ela ficou sabendo, consternada, de que ela havia cometido um erro na data. A sua vez estava fixada para uma semana depois. Ela cometeu um erro e foi para a fila. Imagina, ela não devia ser uma pessoa desocupada, ela devia ser suas ocupações. Então, isso tudo complica. Mas vamos ver se o padre Pio deu um jeitinho para ela. Vamos ver. Saiu, então, da igreja pesarosa, triste, e sentou-se em um banco da praça. Mas olha só o que ela fez. Olha a fé dela. Achou a chave para resolver o problema. Ruminando seus pensamentos, dirigiu-se mentalmente ao padre Pio. Mentalmente. Olha, além dessa capacidade de ler as consciências, capacidade de receber recados telepáticos. Quer dizer, não quer dizer que todo mundo pensava e ele recebia, mas quando a pessoa pedia com fé que o anjo levasse o recado para ele, ele ficava sabendo. É bárbaro isso. É fantástico. Então, ela dirigiu-se mentalmente ao padre Pio, pedindo-lhe a graça que viessem buscá-la para a confissão e ficou lá sentado na praça, aquela pracinha. Os que já conhecem lá sabem como é que é uma pracinha muito interessante, muito movimentada, às vezes, mas que gira em torno do padre Pio. Então, ela fez o pedido, mentalmente, o padre Pio, que estava lá confessando. Não haviam se passado nem cinco minutos, quando um frade que havia saído da igreja aproximou-se e perguntou, senhora Gaetana Caciopoli? Ela disse, sim. Ela falou, o padre Pio a está esperando. Disse que é a sua vez de confessar-se. O padre Pio sentiu a tristeza, o pesar dela, que se preparou para a confissão, que se enganou, que se equivocou, que provavelmente também tinha uma vida cheia de ocupações, cuidar da família, do lar, etc. A senhora dirigiu-se até o frade, apesar das suas pernas trêmulas, entrou na igreja e se confessou com o padre Pio. Quanta coisa, a história termina aqui, mas quanta coisa a gente entende aqui, né? Primeiro a gente vê um pouquinho os costumes da época, como havia fé naquela época, para ter tanta gente inscrita para se confessar, como as pessoas confessavam bem direito, a gente vê aqui também o padre Pio. Imagina, é um homem que tinha uma fila aqui, podia levar um mês, dois meses, três meses. Esse homem era escravo do ministério dele. Ele tinha que ficar no confessionário direto, por isso que ele ficava 14, 16 horas. Uma barbaridade, uma barbaridade. E a gente vai vendo também esse dom do padre Pio de receber uma mensagem dessa à distância, isso é maravilhoso. Quanta coisa, uma pequena históriazinha, uma pílula, que eu termino aqui. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, ajude a Associação Engenha Fida a continuar esse apostolado, cada vez maior, cada vez maior. Padre Pio merece, Padre Pio precisa, sobretudo, nós precisamos. Nós precisamos muito mais do Padre Pio do que o Padre Pio de nós. Então, se você ainda não é filho protegido do Padre Pio, inscreva-se. E depois você vai concordar com todos os testemunhos que nós vemos aqui às sextas-feiras, falando das graças que recebem os filhos protegidos do Padre Pio, que são impressionantes. Fique agora com a Ave Maria por todos os que assistiram o vídeo e a bênção do Padre Pio. Salve Maria, queridíssimos irmãos da família Regina Fida, Brasil e Portugal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Fábio, da Filha, da Espírito, da Sábado, de vocês, Senhor. Senhor, dada de Jesus Maria, agora de aguardar Deus. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos, o Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30,00, equivalente a R$ 1,00 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição me favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do Grande Santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção espiritual.